Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curado Eu abro mão de tudo que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Como na mão Eu quero descer Então subirei Como na mão curado Eu abro mão de tudo que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão no teu poder Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão no seu poder E mergulhar nas águas do teu amor Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo E mergulhar nas águas do teu amor E mergulhar nas águas do teu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL